Vamos lá! Eu gostaria, oh meu grande amor Que tu gostasses um pouco de mim Assim meus olhos não mais choraria E minha mágoa chegaria ao fim Porque viver assim como eu vivo Sempre sofrendo sem ter o seu amor Acabaria morrendo aos poucos Não suportando essa grande dor Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que eu sinto Porque te amo, te amo demais Veia em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que eu sinto Porque te amo, te amo demais Porque te amo, te amo demais Venha em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrer Se não voltares aqui morrei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém E esse alguém Sou eu Se não voltares aqui morrer 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 A CIDADE NO BRASIL